Olá pessoal, estou aqui com a Joselene de Sá, nós estamos aqui no Mercado Municipal Paulistano, tem uma feira de artesanato acontecendo aqui e a Joselene é da Reflora Artes e eu quero saber como o artesanato entrou na tua vida. Então, eu sempre gostei de artesanato, mas enfim, coisas da vida, não levei isso como profissional até que gravidez, tive uma gravidez de alto risco, fiquei de cama a gravidez inteira e aí eu fiz toda a decoração do bebê ali deitado. E aí depois tive o segundo filho para tentar resumir, voltar a trabalhar, eu sou professora de educação física, trabalhava com pessoas especiais e aí fui enviado em vontade e comecei. Tinha que cuidar das pequenas, né? É, ficou com toda essa situação de crise, estava mais, se eu voltasse a trabalhar, eu ia pagar para trabalhar. Tá. E aí eu comecei a fazer artesanato, não me reflora bem porque eu catava madeira jogada no lixo, em raçamba ou nas esquinas por aí e reinventava, né? E não falta madeira jogada fora. É. Mas tem em caçamba e madeira. Isso. E às vezes até madeira nobre, né? Exato. Em buia, jacarandá. Já achei muita coisa. Já. Eu também. E aí eu comecei a fazer mandala. Tá. E das mandalas eu já fazia pontilhismo antes e aí foi, o pessoal começou a gostar. E hoje você depende do artesanato. É a minha renda pessoal. Tua renda vem daqui. É o meu trabalho. Tá bom. Então vou mostrar rapidinho o que é que você faz. Aqui tem as mandalas. Aqui é aproveitamento de CD, é isso? Aqui é CD. Tá. Aí é uma mandala em cada lado de CD. Tudo em pontilhismo. Isso é tinta, né? É tinta. É tinta acrílica. Tá. Que você vai fazendo todo esse desenho aqui. Isso. E não deve ser coisa... Precisa ter paciência. E nem isso que é pirografia. Aí já é pirografia. Aqui é MDF. Que é caneta incandescente com brasa batendo na madeira. Isso. Cheirinhas gostosas subindo. Cheirinho de madeira queimada. É. E aqui? O que é isso? Aqui é uma mandala. Sim. Mas em que material é? Aqui é MDF. Em MDF. É. Legal. E aqui pirografia também. É. Uma mandalinha menor. Tá. E aqui também outra em pirografia. Isso. E aí vai. Tem várias aqui. Marcador de páginas. Qual que é o marcador de páginas? Aqui. Esse é o marcador de páginas. Isso. Aí você ajusta com nozinho. Tá certo. A cenar na página. Tá aí. Agora entendi. E fica na frente. Isso. 25. 25. 25 reais. Aqui tem chaveirinhos. Chaveiros. Colares. Colares. Aqui mais colares. Anéis. Anéis. Legal. Ceras. E aqui pulseiras. Muitos brincos. E muitos brincos. Em miniatura, maiores e por aí. Vai. E me diga uma coisa. Quem gostar do teu produto e acha ótimo. É Instagram. Reflora Artes. Tudo junto. Tá. E reflora.artes no Facebook que é a página. E tem o WhatsApp que é 9526479. Noci. Legal. Vamos. Faço por encomenda aí. Legal. Encomendou-se. Ah. Tem oficinas. Faço oficinas particulares. A mandala terapia que é uma outra história que eu nem contei. Tá. Sobre a mandala, os significados da mandala. Eu uso a mandala como ferramenta de autoconhecimento. Primeiro porque eu experimentei e depois eu tive que entender o que estava acontecendo e tal. Então eu sou mandala terapenta também. Legal. E faz oficina ensinando as pessoas a fazer esse tipo de artesanato também. Isso. Na oficina, como eu faço particular, a pessoa escolhe a técnica que ela quer para construir a mandala. Tá. Pode também usar a parte da mandala terapia, do uso da confecção da mandala como uma ferramenta de autoconhecimento e também uma teoria sobre a mandala para saber o que significa realmente. Legal. Legal. E eu vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui. Reflora Arte, Joselinda e Sá. Tá aí o Instagram, né? O Facebook. O e-mail Yahoo e o 952647915. Joselinda e Sá. E no Mercadão até janeiro. Ah. Sem parar. Então já convida, já convida. A casa só me dormi. Nós estamos aqui no Mercado Municipal Paulistano, na Feira de Artesanato, que vai até janeiro, é isso? É, vai dar uma paradinha em Natal e Ano Novo Lógico. Tá. E depois até 20 de janeiro. 20 de janeiro, aqui no Salão de Eventos do Mercado Municipal Paulistano, das 10 da manhã. 9 às 16. Das 9 às 16. Legal. Vou mostrar aqui, ó, rapidinho, ó. Tá aí. Esse é a Feira de Artesanato, que tá rolando aqui. E a Joselinda tá aqui. Na sua banca, que tá aqui. Sucesso sempre, viu, Joselinda? Valeu, valeu, um abraço. Tchau.